Música Chamamos o atleta do guarda vermelho, Maldemar e o mais forte. Música Chamamos o atleta do guarda vermelho, Música Chamamos o atleta do guarda vermelho, Música 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 1, 2, Mali. 1, 2, Mali. 1, 2, Mali. 1, 2, Mali. 1, 2. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, isso, do topo novo, vamos lá. Marquinha, valeu, Marquinha. Solta a boca, solta a boca. Solta, solta a boca. Isso! Vamos, 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 vamos! Vai, mão, vai, mão! Isso! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL